O papel da escola é familiarizar os alunos com um conjunto de obras, com um conjunto de textos que se acredita que são textos importantes para a formação da criança e do jovem, como pessoa humana decente, justa, generosa, como cidadão crítico e participante. E eu acho que Lobato é talvez o primeiro grande autor que se tem neste sentido, de uma obra admirável sobre todos os pontos de vista. Eu sei que o assunto é meio polêmico hoje, a partir das discussões do racismo em Lobato, mas eu acho que a discussão é oportuna, é muito bom a gente discutir que livro indicar, por que indicar ou por que não indicar, mas também é importante que essa discussão seja fundamentada. Agora, ela não tem força de lei. É muito ruim quando qualquer entidade, qualquer instância governamental ou política se outorga o título de definidora do que não pode ser lido. Eu acho que nós vivemos um período militar aí que nos deu um exemplo de como evitar este tipo de censura a certos autores. Eu acho que a questão do racismo no Lobato, de modo geral, a questão do racismo contra negros, contra judeus, contra homossexuais, um livro machista, tudo isso a gente precisa pensar qual é o efeito no leitor. E nesta polêmica atual do Monteiro Lobato, o que nós temos são propostas de militância política de uma espécie de justiça histórica do passado. Eu acho que é um equívoco. Eu acho que a obra literária do Monteiro Lobato não forma pessoas racistas. Eu acho que é o contrário. Eu acho que ela forma pessoas, ela torna os leitores solidários com aqueles que sofrem atitudes racistas, atitudes preconceituosas por parte dos outros. O próprio livro Caçadas de Pedrinho, que foi um pouco o estopim da questão toda, é um livro muito interessante porque é um livro no qual a Tia Anastácia, entre as várias acusações, etc., etc., que se fala que ela é uma macaca de carvão. Para o Monteiro Lobato, ele chama várias vezes todos os personagens de macacos. Ele tem um livro, aliás, que se chama O Macaco que se fez homem, aonde ele faz uma grande ironia relativamente à teoria evolucionista. Ele diz que o macaco que virou homem é um macaco que teve um acidente, bateu com a cabeça, começou a pensar, caiu do galho, não tinha mais banana, e a macaca que o seguiu foi uma tonta. Então, essa visão irônica, essa visão completamente irreverente em relação a teorias, eu acho que impede que a gente veja a obra literária do Monteiro Lobato como uma obra formadora de pessoas preconceituosas. Mas veja, essa própria edição da Caçadas de Pedrinho, que é tomada como modelo, uma das queixas que se faz é que na edição nova do livro existe uma nota que diz que a caçada da onça ocorreu num momento anterior à proteção que a onça como espécie arriscada de extinção tem do Ibama atualmente. E se diz que deveria ter uma nota da Tia Anastácia. O que é que vai se dizer nessa nota? Vai se dizer o quê? Que o livro representa uma negra antes de haver movimentos negros no Brasil? Acho que não. Mas, voltando à questão da nota e da reedição, eu acho que essa nota é absolutamente desnecessária e ela é um atestado de ignorância para o leitor do livro. Porque, veja, quando as crianças matam a onça, os bichos da floresta se revoltam e invadem o sítio. Os bichos não precisam que o Ibama venha defendê-los. Os bichos se defendem a si mesmos. Então, é uma certa ideia de tutela do Estado, de tutela do editor, de tutela do autor, que é muito ruim. Isso é o que eu estou chamando aqui de um atestado de ignorância para os leitores. Você já diz para o leitor o que é para ele achar do livro. E isso não combina bem com todo o auê que se faz hoje em torno da leitura, da leitura crítica, da leitura ativa. Ora, eu acho que há modelos históricos. Recentemente, foi reeditado nos Estados Unidos o livro do Mark Twain, o Huck Lebrey Finn, e foi reeditado onde a palavra nigger foi substituída pela palavra slave. É mais ou menos substituir negro por escravo. Eu não consigo imaginar o que é que isto representa de maior respeito à comunidade negra. Agora, como eu não sou negra, eu provavelmente tenho menos base para discutir o assunto do que alguém negro. Então, eu acho que reescrever o livro, pondo notas de rodapé, dizendo veja, leitor, como Emília era irreverente, veja, leitor, como os negros foram maltratados no Brasil, eu não sei o que é que isto resulta, qual é o resultado disto em termos de formação de leitores melhores, de leitores mais críticos, de leitores mais capazes de serem sujeitos da história. Eu acho que o que pode acontecer é você criar leitores cada vez mais dependentes de uma interpretação prévia daquilo que eles estão lendo. Eu acho que correspondência é uma coisa extremamente importante de ser conhecida, divulgada e analisada. Eu acho que Lobato, efetivamente, ele participava de um grupo ligado a questões de eugenia, a questões de eugenia era algo que na época se acreditava que tinha um fundamento científico, e ele efetivamente escreveu aquelas cartas. Agora, quando se comenta que essas cartas são ou não são editadas, eu queria voltar àquela ideia de que Lobato reescreve a obra dele o tempo inteiro. Eu acho que as pessoas têm direito a errar, têm direito a voltar atrás, a dizer perdão, leitores, esqueçam que eu escrevi. E eu acho que Lobato, com certeza, todas as atitudes dele, a partir dos anos 30, nos anos 40, são atitudes que não deixam margem à dúvida de que ele volta atrás numa série de posições que ele assumiu. Eu acho que, sobretudo, Lobato, quando editou a correspondência dele, claro, como toda pessoa que edita a sua correspondência, ele escolheu qual era a imagem que ele queria que fosse pública. Eu acho que essa imagem que ele queria que fosse pública é uma imagem X. Agora, essas outras cartas, esses outros documentos, mostram também uma imagem Y. Mas não é que o Y anula o X ou que o X anula o Y. Lobato é isso, ele é muitos. E é exatamente por isso que ele é bom. Ele não era um sujeito com uma cabeça determinada só num determinado aspecto. E eu acho que é isso que agrada as crianças. Porque você tem, no conjunto de personagens do sítio, você tem, digamos assim, o Visconde, que seria o equivalente ao CDF, você tem a Narizinho, que é meio bocó, que não se sabe o que faz. Você tem o Pedrinho, que é o sujeito que lidera de uma forma bastante convencional. Você tem a Emília. Por que todo mundo gosta tanto da Emília? Porque a Emília é imprevisível. É exatamente porque a Emília é irreverente. E as duas figuras, que são as figuras, matrizes adultas no sítio, são mulheres, é uma negra e uma branca. E as duas figuras. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.